Ai ai, mais um dia que... Ai ai, mais um dia de que de caçador de lenda Ai ai Eu vi que eu me sumo mais uma vez velho Agora ele vai continuar sendo o caçador que nunca aparece pra me ajudar Droga Da última vez ele apareceu pra me ajudar lá no natal lá Mas pena que já passou o natal Tem que voltar esse natal de novo Mas tudo bem A gente espera, a gente espera, a gente espera Já mesmo Tá, ok, vamos logo, deixa eu pegar aqui um negócio Mochila Tô bem cansado Mochila Aqui é um mochila que eu sempre gosto de caçador O chefe não tá aqui, né, também O chefe tá lá no... Ah, o chefe tá... Tá assistindo TV ali, ó Então... Tem que ver o que tá acontecendo Tá, tá, tá... Vocês ficam presos aí, seus monstros Uhum 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 Gente, aqueles monstros estão presos por causa que a gente já prendeu eles E eles estão presos aí, ó Então, bora lá Agora eu vou mexer no computador Tá, 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 tá Tá, tá, tá Deixa eu ver o que tem aqui nesse computador Uhum Caramba Eu acho que ele Uma senhora Uma senhora meio estranha Que quando... Meu Deus Tô se... Sei lá E quando ela, é... Sei lá Sempre que a gente não olha Meu Deus Diz que a gente não olha de noite Esclavinhos pegais Um coisa assim Tá Então, bora lá Eu tenho que caçar essa letra Bora lá Meu Deus Esse carro não apareceu Aí, apareceu Caçador Vamos, caçadores De língua Apareceu Deixa eu fechar dali Só que ele, peraí Fechar 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 também ali Isso Tá, vai logo Tá, vai logo A gente fica sem medo Aí Bicho Poxa O que tá levando, né? Sendo que já passou o natal E andou Estranho Tá, bora logo Bora logo Temos que... Temos que... Não, 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 não É na outra rua Caramba É na outra rua Velho Esqueci Velho Sou muito burro Que bosta É na outra rua Que bosta Morar Morar pra aquela rua Lá Aquilo lá Que deve tá em inglês Deixa eu ver É aqui mesmo E aqui Chega aqui na igreja Ah Ok Tá, eu tô com medo De ser calafreira Tá Ai Dá pra entrar na alma se querer Vai chamar atenção Assim Tá, vai ser assim Então fica escondido Acho que ela tá vindo Corre, fica escondido Fica dentro da vó Tá Ela não pode vir Aqui Tá Hum Tá Ok Tá Ok Entra Entra Quem que tá aqui Ai Pá Deixa eu fazer essa raima Atirar Eu tô com tudo aqui mano Nessa igreja Meu Deus Tá ali Vamos esperar pra ver o que vai acontecer né Dá pra gente sentar né Sentazinha Dá pra sentar legal Se tá legal Se tá legalzinho Ai ai Ó Se tá Se tá legal né Agora deixa eu ver o que tem acontecendo aqui Caramba Como se fosse um padre E morreu Uma pessoa aqui Deixa eu ver Eita Não vou ver essa pessoa não Eita Funeral Pô Ok Aqui não tem nada né Então eu vou embora E O que tá acontecendo aqui nessa luz Meu Deus 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 O que tá acontecendo aqui Meu Deus Será? Ai a feira Corre Eu eu vou matar ela Lá, lá, lá Toma a feira, toma Toma a feira Meu Deus do céu, matei a feira E não era a feira Era a vala aqui, do filme feira O Lucião já ligou ela de volta Consegui derrotar a vala aqui Né Então é isso Gente, lição de moral Você tem que sempre olhar de noite, tá Senão Sei lá Mas eu não E é isso Agora Eu vou Ir pra Casa Ah, dali é a casa A casa das cacedores de lenha Ai Oh Oh, oh Para, 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 para Que é isso, ó Essas pessoas de hoje em dia Vou olhar pra frente Não, esses carros Boa Agora eu vou fazer aqui no Riquelme não Que fica Empurrando o carro todo dia Tá, vou deixar sem agora Tá Ok Deixa eu fechar daqui Ah, pronto Deixa eu falar com o chefe Oi, chefe Oi Vê que você caçou uma lenda Mais uma É a fala aqui, né Do filme feira É Consegui Parabéns, Kevin Você é o melhor caçador de lenda de todos Valeu Valeu Chefe Sim Tchau